Nós estamos na embarcação aqui no cais do Parnaíba, na altura do município de Porto. E vamos andar para ver um pouco como está o movimento do rio Parnaíba em função das chuvas dos últimos dias. Olha o jacos aí. Olha o jacos, a bim fila. Ali é a churrascaria que eu mostrei para vocês a poucos instantes. É a churrascaria beira rio. Aquelas são as casas que ficaram embaixo da água. Tem muita gente que está abrigada aqui. Tem muita gente que está abrigada. Ali, né? Nós estamos no meio, praticamente, do rio Parnaíba. Muita água no rio Parnaíba. E sol agora. Como faz tempo, né? Muitos dias que não faz tanto sol nesse horário. Eu acho que a imagem lá não ficou muito boa exatamente porque ficou contra a luz. Aquele lá é o município de Trancho, do Maranhão. E a água, como você pode ver, está correndo bastante. Nós estamos seguindo contra a corrente. É mata ciliar, né, Beto? É. Isso aqui fica fora do rio. Fica fora. Agora está tudo coberto. Fica fora. Fica fora. Faz quanto você trabalha aqui? Fica fora. Fica fora. É, né? Os detalhes todos. Aquilo é o que se poderia chamar de igarapé, mas na verdade é mata ciliar. É porque ela está encoberta pelas águas do rio. Não tem que ser rio em igarapé, mas continua sendo o rio paraíba, né? É. 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 Vamos lá. Dá para a gente ir lá, Gatti? Só fazer o retorno assim. Bom, como você pode ver, é muita água, muita água. Então, eu queria também, e não poderia deixar de ser, de expressar aqui o meu sentimento de responsabilidade e de respeito ao pessoal dos municípios, principalmente aqueles que nesse momento estão engajados no apoio às vítimas dessa tragédia. Esses que se engajam na distribuição de cestas, na arrecadação de donativos, principalmente as pessoas comuns, a população solidária às vítimas dessa tragédia. Então, vindo aqui para contar de perto a história dessa cheia, para depois poder dizer do que vivos e do que sentimos, porque está aqui. E aqui são pessoas que todos os dias fazem esse atendimento de cedo, entre trédio e dor. Para trabalhar ou na cheia ou na seca, eles têm que fazer. Tentando usar a coberta do barco, mas fica meio complicado. De qualquer modo, vamos ver aqui. Já não chegou ao ver no tempo. Bom, estamos de volta. Foi errado, né, gente? Deu nem tempo para a pessoa gostar. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.